O casado necessita de 5 anos para restaurar totalmente a sua vida emocional. Isso dizem as pesquisas e os estudos. Ou seja, não é uma coisa num clique. Já morreu, está tudo bem. Os estudos científicos dizem, necessita de 5 anos. Uma pessoa que teve casado 10, 12, 15, 20 anos e passa por um divórcio ou pela morte de um cônjuge, Deus precisa de 5 anos para restaurar totalmente a sua vida emocional. Por isso é, olhem só a tragédia, que se uma pessoa imediatamente parte para uma relação, uma segunda relação, dizem as pesquisas, 75% acabam por se separar outra vez. Portanto, é um ciclo vicioso. Por isso é que Deus diz, eu odeio isso aqui. Eu odeio isso aqui. É um desastre. Então, o que eu posso lhe dizer é que Deus pode transformar a mais dolorosa experiência em algo gratificante. Deus pode esta manhã fazer alguém sair dessas noites escuras que tem vivido, para começar a apreciar o dia de sol. Então, se você luta com uma questão de rejeição, por causa do fim de uma relação, venha esta manhã e volte para Jesus, porque Ele é a sabedoria maior e o conforto para solucionar esse problema. Olha, Paulo, quando escreveu Coríntios, disse em 2 Coríntios 12, 9, A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouso o poder de Cristo. Quer dizer que o Senhor está mostrando a igreja que a graça de Deus, o conhecimento da revelação da graça de Deus, é quanto nos basta. Uma vez que você conheça a graça de Deus, você recebe o conforto e a força necessárias para saber reagir perante uma rejeição, fruto de uma separação ou de um luto, fruto ou resultado da morte de um cônjuge. Portanto, quando se quebra o coração, o que fazer, apóstolo? Quais são as instruções que a igreja nos ensina? Porque eu estou falando de divórcio, estou falando de viúves, estou falando de parcerias. Qualquer relação quebrada, o que fazer? Em primeiro lugar, então, peça ajuda. Irmãos, há uma forma simples nas igrejas de tentar resolver as questões. Quando uma pessoa passa por um problema, diz assim, ora a Deus. Mas a pessoa, quando está, às vezes, num problema, ela não tem força para orar. Ela não tem capacidade para orar. Ela, às vezes, pensa morrer apenas. Então, olha, graças a Deus, nós temos na nossa igreja pessoas maduras, experientes, que vão ajudar você. Você tem aqui amigos para lhe confortar e para orientar, especialmente quando a pessoa está em choque, após uma morte ou um divórcio. Eclesiastes 4, 9 a 10, diz, Melhor é ser em dois que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair em um, levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, se cair, ninguém o levanta. Portanto, a pessoa, às vezes, quando passa por uma morte de um cônjuge ou por um divórcio, a primeira coisa é fugir, desaparecer, se isolar, ficar sozinho. Não faça isso. É nessas horas que nós precisamos de conforto, de ajuda, de um ombro amigo. Então, eu vou lhe dizer uma coisa sábia. Antes que você passe por algum problema na vida, desenvolva amizades aqui dentro da igreja. Porque se um dia você precisar, você vai ter muitos amigos do seu lado. Eu vejo isto quando dos funerais, sabia? Quando há uma pessoa que desenvolveu muitas amizades na igreja, no seu funeral, fica a igreja toda lá em peso. Quando a pessoa viveu aqui como agente secreto, sem ninguém saber quem é, se a pessoa passa por um divórcio ou por uma morte, ninguém vai estar junto. Porque não é conhecido. Então, desenvolva amizades. Olha, nós temos os corais, nós temos grupos de trabalho, nós temos muitas áreas que você pode se envolver, desenvolvendo amizades aqui dentro. Mas numa hora de quebra de coração, peça ajuda. Graças a Deus que o ministério é maduro, nós temos aqui bispos, nós temos psicólogos, nós temos psicanalistas, nós temos pessoas preparadas de forma bíblica e cristã para o conforto na hora da necessidade. Número dois, numa questão difícil de ser tratada, que é a morte de um cônjuge, eu vou lhe ensinar que o melhor é você aceitar a realidade do que você não pode mudar. A minha avó, mãe da minha mãe, com 34 anos, casada com meu avô, sete filhos, um do primeiro casamento da vovó, ela se casou outra vez, teve mais de sete filhos, todos pequeninos. Minha avó era apaixonada pelo meu avô, meu avô morreu. A minha avó durou mais dois meses e morreu de paixão. Deixou sete filhos pequeninos, porque ela não soube reagir. E os filhos foram criados, sofreram a beça, foram criados em colégios de padres, de freiras, apanhavam. Foi uma loucura a criação da minha mãe e dos meus tios, porque a minha avó não aceitou a realidade. Morreu dois ou três meses depois. Então, eu vou lhe dizer uma coisa. A vida tem que continuar. Os filhos precisam de você. Segunda de Samuel, mostra um momento, quando Davi, aceitou a realidade, um fato que ele não podia mudar. Ele havia adulterado com uma mulher, essa mulher engravidou, tiveram um filho, o filho adoeceu e morreu. Então, dizem em 2 Samuel 12, 19 a 24 e 5. Viu, porém, Davi, que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E responderam, morreu. Então, Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor, adorou-o, depois veio para a sua casa, pediu pão, puseram dentro dele, e ele comeu. Disseram aos seus servos, o que é isto que fizeste? Pela criança, viva, jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, levantaste e comeste pão? Respondeu, vivendo a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe o Senhor se compadece de mim, e contenderá viva a criança? Porém, agora que é morta, porquê que eu jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará a mim. Versículo 24, então Davi veio, a Betseba, consolou-a, deitou-se com ela, teve um filho, quem Davi deu o nome de Salomão. Então, você veja, pegue um versículo anterior, só para as pessoas compreenderem. Agora que é morta, que jejuaria, poderei eu fazê-la voltar? Ou seja, Davi está dizendo, há situações, que não podem ser mudadas. Eu disse, eu voltei com o meu filho, que está morto, ele vai voltar a viver? Não, já jejuei tudo, já orei tudo, a criança morreu, porque era fruto, de uma transgressão. Então, ele disse, eu vou aceitar a realidade, eu não posso mudar, o que eu posso, é continuar vivendo. Foi-se deitar com a esposa, ela engravidou, teve um filho, todo mundo gosta, da figura mais rica do mundo, que se chama Salomão. Davi aceitou, o que não poderia ser mudado. Isto é racional? Isto é racional. Isto é uma reação bíblica, é uma reação bíblica, porque há situações, que você não pode mudar. E por que as pessoas reajam, então eu vou morrer, vou me atirar num ponto, vou me jogar, vou morrer de paixão. Não, não é assim, que a Bíblia ensina. Olha o que que diz no versículo 20, ele lavou, surgiu, mudou as vestes, e entrou na casa do Senhor. Portanto, Davi, foi, zerar as coisas, dentro da igreja. E é muito interessante, meu amado, quando a pessoa passa por um problema, estar na igreja, para aqui, solucionar as coisas com Deus. Olha, a igreja Cristo Vivo, é um grande hospital. Eu já vi gente entrando aqui, dizendo, eu vou dar um tiro, eu vou cortar as veias, eu vou me matar, eu vou fazer. E tempos depois, a pessoa se ergue e diz, meu Deus, eu não posso mudar a realidade. Davi disse isso. Isso é lógico.